E aí, meus amiguinhos, tudo tranquilo? Eu já tô aqui já, só o pito, que eu já falei com tanta gente que você nem imagina. Mas é bom, é bom, vale a pena, porque você vai ter muita experiência pra você se basear, você assistir, você tirar as suas conclusões. Hoje nós estamos aqui com a doutora Thais, desculpa, ela vai falar pra gente um pouquinho da experiência dela, como foi que ela fez. Sempre eu trago aqui pessoas que me conhecem, assim, de alguma forma, que assistiram alguma live e tal, porque pra ter essa conversa, a pessoa já saber como é o meu jeito. E a doutora Thais também assistiu algumas lives e ela falou que gostou e que ajudaram, e a gente vai querer saber como é que foi que ajudaram, o que foi que ela fez, quais foram as dicas que ela tem que dar pra gente. E outra coisa, lembrando que nenhuma das pessoas que estão sendo entrevistadas aqui no podcast Revalida, até agora, tem a nota última, a nota final, o que a gente tem são os gabaritos, essas pessoas corrigiram as suas provas e tiraram boas notas. E a gente já quer trazer a experiência delas pra vocês, ok? Beleza, tendo dito tudo isto, comecemos com a nossa entrevista, nossa conversa, nosso bate-papo. Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo. Então eu quero começar perguntando, onde é que você se formou e qual foi o ano da sua formação? Eu formei no Paraguai, em Pedro Rã Cabaleiro, e eu formei em outubro do ano passado, mais ou menos. Como foi que você me conheceu? Uma amiga minha, ela tinha já seu Instagram e ela já seguia algumas lives que você fazia e ela me falou que era muito bom, que era bom pra dar um raciocínio, raciocinar sobre a prova, né? E aí eu comecei a assistir, me ajudou bastante. Beleza. Agora vamos do começo, da sua preparação até a prova, e aí a gente fala o que foi que ajudou as lives e tal, e cada uma das coisas que você fez. Como foi que você se preparou pra prova? Você comprou algum curso? Você... Quanto tempo de preparação você teve? Ah, inicialmente eu comprei o do Saná, porque era um dos que eu sabia, né? Pra ter uma base. Aí eu comprei e comecei a estudar por ele. Eu comecei em outubro, porque eu já também tava estudando pra graduação, então aproveitei e estudei junto, assim. Aí eu dei uma pausa, né? Aquela meio de férias, e voltei com o cronograma. Eu tava usando o cronograma do Saná, até ele terminar em junho. E depois eu comecei a pegar resumos de outras instituições. Eu peguei do Médio Curso, comecei a acompanhar a live do Hard Work, que é Estratégia Média. Eu fiz um compilado, assim, de estudos e mantive. Até então, o finalzinho aqui, que tem uma colega de vocês, eu não sei se conhece, é a doutora Scarlett, e ela fez uma mentoria. Aí eu peguei pra pegar uma base do resumo dela, assim, no finalzinho. E aí eu usei o finalzinho do meu tempo de cronograma, eu usei pelo dela também. Beleza. E quando foi que você... Qual foi a data que você assistiu as lives, assim, que você começou a acompanhar? Eu comecei. Dentro de todo esse monte de coisa que você fez. É, eu comecei, acho que em junho, mais ou menos. Aí eu fui assistir na live. Eu fazia estudo durante o dia, e à noite eu geralmente assistia uma live, duas lives inteiras sua, assistia pelo Instagram, que ao achar eu assistia, mais ou menos assim. Antes de você começar a se preparar, assim, você tinha ideia... Como é que você planejava? Você achava que era mais importante estudar os temas, fazer questões? Como é que você pensava o estudo? Então, eu pensava que eu tinha que ir em cima dos temas que são mais prevalentes, né? Então, eu comecei estudando temas. Eu comecei fazendo resumo, assistindo aula. E depois eu fui seguindo as páginas, inclusive a sua, que me deu a ideia de ficar estudando em cima da prova. Inclusive, eu comecei a fazer mais as provas, assim, mais para o final. Porque eu percebi que, realmente, para me raciocinar em cima dos temas, eu tinha que fazer as questões. Então, as lives, elas serviram para você perceber que fazer as questões ajudaria na sua preparação. Sim, com certeza. Então, foi bom. Ah, ajudou bastante. Você acha que uma pessoa que não faz as questões, ela consegue chegar na prova e responder bem a prova do Revalido? Olha, é... Eu acho meio complicado. Eu acho meio complicado até porque tem umas questões, assim, que é meio difícil o raciocínio. E como a prova, ela tem uma base mais ou menos igual, todo ano tem uns temas que são prevalentes, se você estuda em cima da questão, é muito mais fácil você raciocinar do que você só ler por texto. Então, eu acho que estudar por questão é essencial, assim, ainda mais no final, assim, próximo da prova. É verdade. E eu acho que quanto menos tempo a pessoa tem, mais a pessoa faz isso, né? É até... Tem gente que é até bom ter pouco tempo, porque se ele tivesse muito tempo, ele ia começar a ler um monte de coisa e ele não ia nem fazer questão. Diz pra mim, quais são as dicas que você acha que é importante às pessoas que vão fazer a próxima prova? O que você diria que é importante para a pessoa fazer na preparação para a prova? Primeiro, criar um cronograma, né? Você tem que ter um cronograma de estudo, pegar os temas prevalentes. Se possível, você tiver alguém para te auxiliar, alguma mentoria, né? E estudar em cima de cronograma e em cima dos cronogramas fazer estudo direcionado com questões. Porque senão não adianta só ler. Os cursos que você fez, eles tinham esse foco em questões ou era mais nos temas? O SANAR, ele é mais em questão de aula, né? Aula e aí você tem um banco de dados de questão. Eu acabava que fazia por a parte minha mesmo. Fazia as questões por minha parte. Mas com relação a estudar direcionado à questão, eu vi mais o seu curso que era mais direcionado. A maioria é estudo de aula e questão. Não é tão direcionado assim. A galera foca mais nos temas, né? Em cima. Mas é muito importante para o Revalida, né? O Revalida é muito importante o cara estudar as questões. Eu estou aqui até comentando que eu fiz a prova, né? Aí, revisando, você vê, é a mesma coisa, né? Vai se repetindo. Como você mesmo está falando. É muito parecido, né? Uma prova com outra. Sim, eu vi muita questão que eu já tinha estudado, já tinha respondido. Eu olhei, bati o olho e já respondi ela e passei para frente. Porque eu falei, isso aqui eu já sei. Marquei e fui embora. Entendeu? Mas é porque eu fiz muita questão. Todo dia fazia uma média de 100, 100 e poucas questões. Eu não ficava dando bobeira, não. Só de ler, assistir aula e ler resumo, não. É uma coisa que eu percebi. Todas as pessoas que fazem muitas questões, elas falam a mesma coisa que você fala. Eu olhava a questão e já marcava. Porque você acaba se acostumando, né? Você está tão acostumado a fazer. Porque uma pessoa fazer 100 questões por dia, tem que ter um ritmo. Não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer. Então, isso faz com que você tenha aquele ritmo e que você consiga responder mais rápido. Se bem que esse ano eles tentaram colocar umas casquinhas de banana ali que não tinham feito nunca, né? Isso eu percebi. Foi. Não, uma escala de cuidador de idoso. Uns negócios assim, fora do eixo. Aí... Isso aqui é só para o povo não garantir o 100%. Porque, assim, eu contando por mim, eu estava certa que metade da prova eu tinha. Metade da prova. E ela não foi uma prova simples, fácil. Ai, eu vi muita gente falando que a prova foi fácil. Assim, a discursiva, sim, foi boa de responder. Mas até a objetiva, ela tinha muita coisa confusa. E eu fui, assim, por eliminação. Tanto é que, às vezes, eu lembrava das suas lives mesmo. Eu olhava assim e falava, isso aqui não faz sentido nenhum. Entendeu? E ia por eliminação. E foi o que me salvou, assim, mais da metade da prova. Foi o que me salvou, eliminação. Mas é, porque as pessoas não percebem que muitas alternativas não fazem o menor sentido. É, exatamente. Você olha e já bateu. Isso aqui não tem condições de ser. E acontece muito isso na prova toda. Qualquer matéria, você faz isso. Mas, Massa, muitas coisas você está falando. E a gente fala sempre nisso nas lives e no curso também. Em relação ao dia lá. Como é que você estava quando você pegou a prova? Você estava bem? Estava tranquila? Como foi? Quando eu entrei na sala, parece que a minha alma se acalmou. Até então, eu entrar na sala, eu achei que eu ia ter um ataque de ansiedade. Estava passando mal mesmo. Aí, eu entrei na sala, conversei com Deus, né? Primeiro. E aí, eu acalmei. Quando eu peguei a primeira, as primeiras, assim, estava muito fácil. Não sei se é porque eu tinha estudado, mas estava fácil mesmo. Então, eu olhei e falei, nossa, se essa prova foi assim. Até o final, eu estou feita. Fui respondendo. As primeiras, foi assim. Foi o que me acalmou. Quando eu abri a prova e olhei a primeira questão, eu falei, ah, bom. Então, eu estou tranquila. É ruim, né? Quando é a primeira questão. E é uma coisa que você não sabe. É. Eu acho que... Já te dá uma rebaixada, assim. A primeira questão nunca podia ser uma coisa difícil. Tinha que ser sempre fácil. Porque aí, a pessoa já não desestabilizava logo no começo. Eu também acho. Mas se bem que não foi uma coisa tão fácil, não. Porque, pelo menos nessa prova que eu peguei aqui, a primeira questão foi intoxicação com o sulfato de magnésio. Muitas pessoas não sabiam isso aí. Já caiu. E é fácil. É fácil. É fácil. Então, para mim é fácil porque eu acho que eu já estudei esse tema tantas vezes. Exatamente. Eu sabia o esquema. Se eles montassem lá na aberta, eu saberia responder ela na aberta também. É. Então, é porque você estava preparada. Não era tão fácil assim. É. Não era uma coisa tão esperada. Mas é isso aí. É. Não é difícil. É fácil. Mas, de qualquer forma, não era uma coisa que todo mundo conseguiria responder assim logo de cara. É. Mas tudo bem. E as suas dicas para a hora da prova? Já que você estava aí plena, a alma saiu do corpo naquele momento. O espírito saiu do corpo naquele momento. Quais são as suas dicas para as pessoas que vão fazer a prova na hora da prova? Ai, eu me apeguei a Deus. Sempre me apego a Deus. Eu falei, eu estou morrendo aqui. Essa dica não é muito boa para todo mundo, não. Porque o cara vai se apegar a Deus e aí vai esquecer de estudar. É. Não. Mas se apega a Deus, mas tem que estudar antes. Não adianta, não. Eu falei, ó Deus, já fiz minha parte. Então, agora é a sua vez de agir aqui. E eu comecei até a cantar lá na porta da sala para ver se eu acalmava, né? Porque eu estava passando mal com aquela máscara, me sufocando. Mas é isso. É saber o que você estudou. Saber que você tem uma boa base e tranquilo. Porque de uma forma ou outra você vai saber responder. Nem que seja metade da prova, mas você sabe. Se você estudou. Então, se você estiver preparado, sentar ali, acalmar a alma, falar. E fazer a sua parte. Muitas pessoas falam assim, conversam comigo e dizem que não dá tempo de fazer a prova. Só que aí onde é que está? Como você falou. Imagine que você já fez as questões várias vezes. Quando você vai fazendo as questões, vai ficando repetitivo. Aí você consegue passar rápido. Agora, se você nunca viu a questão, aí não vai dar tempo mesmo, não. É. Porque você vai olhar a primeira vez a questão. É a mesma coisa de atender um paciente de um caso que você nunca viu. É a mesma coisa. É. Não. Eu terminei a prova. Eu terminei a prova. Acho que foi uma hora antes. Mas assim. E eu já tinha as minhas dúvidas. Eu já tinha marcadas que eu tinha certeza. E eu voltei. Já fui passando para o gabarito. E já voltei nas que eu tinha dúvidas. E já terminei. Mas tem gente que demora mais mesmo. Ainda mais se você não está muito bem certo das questões. Algumas pessoas acharam a prova muito confusa. Demora mais. Tem gente que até que não conseguiu. É verdade. Terminar. E qual é a sua expectativa para a prova prática? Olha. Eu não tenho base nenhuma sobre a prova prática. Realmente, eu vou ter que começar do zero. Eu espero que esse ano seja melhor. Igual essa prova agora. Que eu acho que essa prova, apesar de estar um pouco confusa assim. Ela foi uma prova boa de se fazer. Então, eu espero que a prática se mantenha. Na prova de 2020, prática foi trash. Eu vi. Tudo em 2020 foi trash. Esse negócio da nota separada foi trash. Pois é. As questões foram muito longas. E a prova prática foi para matar. E a prova discursiva também. Que teve aquela questão do POCOS. Que desestabilizou todo mundo também. Não era uma questão difícil. Oito pontos. Eu fiz a live, né? Mostrei que oito pontos da questão estavam dentro da questão. No enunciado da questão. Você pegava, só repetia. Copiava e colava. E tinha oito pontos ali. Só tinha dois pontos que não estavam. Que era a questão do... Por exemplo, do nervo óptico. Alguma coisa desse tipo, assim. Que era... Aí, meu Deus do céu. A pessoa dizia um negócio desse. Aquela lá, nem os cirurgiões não estavam sabendo responder ela. É, não. Ali era loucura demais. Mas pelo menos oito pontos dava tranquilo. Que estava no próprio enunciado. Aí até uma manha. Mas é. É terrível. Terrível, terrível. Se você chega lá sem saber o que você vai fazer na prova prática, você pena. Olha, e é a mesma coisa na prova teórica. Se você chega pra fazer sem saber, sem ter essas estratégias que você falou, você vai penar. Vai penar, você vai demorar, vai sofrer. E é a mesma coisa na prova prática. Mas não tem segredo, não. É só saber o que você tem que fazer. É um esquema. Sobre o esquema. E a gente vai ter o grupo. Vai ser massa. Você vai ver que vai ser bem massa. A gente vai passar todas essas dicas. Porque no grupo tem pessoas que já fizeram a prova também, como eu. E a gente vai tentar passar essa experiência. Porque o ruim, quando eu fiz, é que ninguém me passou a experiência. Apesar de ter pessoas que fizeram a prova. Ninguém chegou pra mim. Ó, foi desse jeito. Porque é importante o cara falar certas coisas, sabia? Tem coisas que é importante o cara falar. Que você não dá pra imaginar. Não tem como você imaginar. Mas a gente vai fazer do jeito que é. Você vai perguntar no simulado. E eu vou dizer. Não consta no checklist. Você é o próprio que eu tenho que fazer. Ai, lascou. Mas, muito legal a conversa. Eu sei que você tem uma experiência muito boa. Espero que dê tudo certo na prova prática. Que a gente possa estudar tudo que é mais importante. Que dê tudo certo. E eu queria que você se despedisse do pessoal que está assistindo. E que dissesse suas últimas considerações. Queria falar pra vocês não desanimar, né? Porque a gente ainda tem os recursos. Quem não passou aí. Quem não sabe se passou. Eu também não sei se eu passei, né? Eu estou tirando uma média aqui. Mas, pra gente não desanimar não. Que ainda tem recurso. Ainda tem lá dia 26. Tem mais recurso. Então, ainda dá pra gente passar aí. Ainda dá pra gente ir pra prática. Então, não desanima não. E vamos ter fé. Que vai dar certo. É isso aí. É isso aí. Agradecer a tua presença, doutora Thaís. Porque não é todo mundo que tem coragem de falar das coisas abertamente. Assim, as coisas que acertou. As coisas que não foi tão do jeito que esperava. Conta da experiência. Não é todo mundo que tem disposição pra falar isso, não. Então, quero te agradecer. E dizer pra todo mundo que está assistindo. Que não esqueça que tem outros episódios aqui do Podcast Revalida. Você pode assistir todos eles aí na playlist. Tem do ano passado. Atender esse ano, você vai aprender muito com as experiências das pessoas que fizeram a prova. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. E nos vemos no próximo episódio do Podcast Revalida.